E aí eu já vejo o seu teste dos meus reforços, o Emerson acho que eu vou me livrar, vixi, o Emerson sofreu uma lesão, vai ficar 23 semanas fora, eu vou vender ele, não tô nem usando, cadê o que o Emerson, esquece fi, liberar ele, pronto, deixa eu ver aqui mais, aqui eu renovo, aqui não renovo, Douglas com certeza vou né, renovar, tá jogando muita bola, Polga também, Mernabo, vou pensar ainda não, Paulo André também, Chicão vai aposentar né, mas vou renovar, se Paulo Henrique entrou bem no time também, goleiro também, Mário Matos aí, Arbila, Klitsch, que é o polonês né, o Dagby, Civil Art, aqui eu não vou renovar com ele, não gostei desse cara, vou liberar ele, pronto, privar, não sei se eu vou renovar, nem tá jogando, vou dar uma chance pra ele, ainda não, o Lambert eu não sei se eu renovo também, tá jogando nada, bom, se eu trouxer reforços, apesar que ele não é caro também né, vou renovar vai, vou perder o jogador desse estilo aqui não, deixa eu ver quem eu consigo trazer aqui da lista de alvos, favoritos meu, Podosk eu vou tentar, seria uma ótima trazer o Podosk, deixa eu ver o que mais, quem era os outros caras que eu ia tentar, tentar aqui, Schalke, é esse cara aqui também acho que é interessante, ele tem um Cooper né, vou tentar o Schalke, não sei nem que esse cara, mas tem bom overall, pessoal, o que mais aqui, tem o Larsson né, do Valadoli, o Demichelis não vem, 1% de chance, olha o salário do Demichelis pessoal, 5.735.000, só isso, deixa eu ver aqui, o 1-4, deixa eu ver se dá pra trazer esse cara aqui também, eu vou tentar trazer todos esses centroavante, tô precisando de centroavante mesmo, bom, vamos lá então, deixa eu ver se eu consigo trazer algum desses, nossa, vários jogadores meu tão zoado, então vai dar pra estrear esses caras aqui, Douglas não vai poder jogar, o Hamar tá o melhor de todos, eu já estreio o Hamar aqui, Chicão, tá mal, vou colocar o Poujol, Paulo Henrique, deixa eu ver quem eu ponho, Antônio Carlos, se tá em alta, Soare, Pizarro Azul, tem que ver se o Dagby tá bem, tá bem, tem que contratar outro goleiro também, né pessoal, me livrei de alguns goleiros aí que não deram certo, vamos testar esse time aqui então, vamos lá, com a estreia do Hamar, foi difícil pra esses caras, hein, vamos lá, o Cunis tem o Dagby, Poujol, Antônio Carlos, Falso Surrealizar, Azul Anderson, Polga, Paulinho, João Ribeiro, Renato Augusto, Hamar e Ronaldo, Squano Air, tem tudo jogador genérico, nenhum deles, são reais, vamos lá, jogar em casa de novo, se eu vencer a sexta consecutiva, que eu não perco, tô invicto aqui, vamos lá, vamos ver se esse Hamar é bom, nosso primeiro lance do Hamar, quebraram o cara no meio, o juiz não deu nem falta, Gostei, gostei dessa bolha enfiada por baixo, olha o Hamar aí, ali o Paulinho, Alizar Azul, cruzou, subiu, uh, escanteio, nossa, quase um golaço do Hamar, que chutaço do cara, chuta bem, acertou a trave já, primeiro chute, vamos ver, com bola de tudo, boa, Boa, Bojó, sozinho, deixa o goleiro, eu pego a bola, isso é desespero, resolveram mandar para a área dali mesmo, e deu de graça para a defesa, até calma, o Bojó, Bojó, até que é bom o jogador, esse Bojó, não é um craque, mas está dando conta do recado, olha só o cara, passando por todo mundo, bolão, vai Ramalho, quase gol do Renato Augusto, zagueirão tirou na hora H, se não tira, também é gol, a bola, essa juizão, para não dar falta, nem ferrando para o Corinthians, olha, bolão, nossa, como essa bola não passou, velho, está com sorte esse time, isso qual não era, está com sorte, e não é pouca, vamos lá, vai Ramalho, vai Ramalho, vai Ramalho, o Paulinho quebrou, um amarelo, antes de tomar amarelo, do que deixar o cara sair jogando, para mim foi falta no Ronaldo, se não faz é gol, sabe quando esse jogo vai dar um pênalti pessoal, esquece, esse jogo aqui não dá pênalti não, é muito raro, só se o cara quebrar a perna do outro na área, fora isso, não vai dar falta nunca não, nossa, que defesa do goleiro, velho, Ronaldo, Tazicato também, está jogando bem, mas não marca, olha, mais uma defesaça do goleiro, tem mais um tiro do Ronaldo, olha que cruzamento caprichado, a Ramalho tocou errado, é isso aí, sem brincadeira, sem brincadeira, caramba, que zaga é essa desse time, velho, toda vez que eu faço uma jogadaça, e vou chutar para o gol, os caras vão lá e tiram, golaço do Renato Augusto, tira lá então, mais uma assistência do Ronaldo, não está marcando gol, mas está dando assistência, que golaço na gaveta, hein, ó, mano, o cara mandou na gaveta mesmo, olha isso, onde a Coruja dorme, vai rolar de novo o Melão, 1x0, quando o time depende dele, ele não decepciona, e olha que o goleiro desse cara, estava pegando tudo, mas essa não pegava nunca, não tem como não, a bola, ganhei mais uma, quem diria, a sexta consecutiva, achei o time ideal, caramba, ganhando a raça mesmo, aí ó, despontei, 34 pontos contra 29, vamos lá, enfrentar o Figueirense agora, esse ramar nem deu para entender, se ele é bom ou não ainda, vou testar mais esse cara aí, vamos ver, enfrentar agora o Figueira, choguei do Figueira, se eu não me engano, na outra temporada, ou empatei, não lembro, vamos ver, eu quero saber de jogador da base, só os moleque ruim para caramba, vamos lá, enfrentar o Figueira aqui, Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti